Olá, os médicos do Hospital Sírio-Libanês informaram que o presidente da República, Michel Temer, está clinicamente muito bem e deve ter alta na segunda-feira. Ele foi submetido a um procedimento de desobstrução da uretra. Michel Temer deve retornar à Brasília na quarta-feira. A informação foi repassada durante uma coletiva dos médicos que cuidam do presidente. Veja como foi. Como vocês sabem, o presidente fez um procedimento em Brasília, depois deu entrada nesse hospital no dia de ontem para uma revisão, onde foi, conforme o bolete médico, revisado e foi feito um procedimento de ressecção da próstata. E os detalhes desse procedimento, o doutor Miguel Cirúgio vai estar com vocês. Clinicamente, o presidente está muito bem. Ele passou a noite numa semi-intensiva, porque a cirurgia acabou tarde, como vocês sabem. Estável, não teve nenhuma intercorrência. Já está no apartamento e deverá receber alta na segunda-feira. Então, vou abrir a palavra ao doutor Miguel, para ele fazer um resumo do procedimento. Antes que vocês perguntem, o cateterismo que teoricamente estaria previsto, isso nós vamos deixar para o futuro. Então, ontem, existiu algum comentário que ele teria feito, eu faria um cateterismo. Não. Primeiro, resolver a próstata. No futuro, nós vamos ver a parte cardíaca. Miguel. O momento é bastante relevante, porque ele nos oferece a oportunidade de estabelecer um diálogo, que, a meu ver, tem dois aspectos muito relevantes. Em primeiro lugar, o presidente da República foi submetido a uma cirurgia, e, obviamente, toda a sociedade, todos os seus agentes, devem ter conhecimento do que está acontecendo. Isso é bastante relevante para a nação, principalmente num momento tão tormentoso que vive o nosso país. Um outro motivo, e que eu queria enfatizar, é que, obviamente, nesse processo existe um ser humano sofrendo, uma família sofrendo. Isso não pode ser, obviamente, relegado. Informações desencontradas só servem para aumentar a ebulição, para aumentar o sofrimento. Então, esse diálogo claro e transparente, eu acho que é fundamental para que a gente consiga sair dessa situação sem traumas e ajudando uma pessoa que, nesse momento, mais do que um presidente, é um ser humano passando por um momento difícil da sua vida. O presidente Michel Temer, ele tinha como antecedente uma cirurgia de próstata para crescimento benigno, que foi realizado há sete anos atrás. Eu não tinha tido contato com ele ainda, mas, agora, nesse momento, esse aspecto teve significado, porque a gente sabe que todo homem que opera próstata por crescimento benigno, depois de alguns anos, está sujeito a apresentar sangramentos. Quinta-feira ou quarta-feira, agora, ele teve um quadro de sangramento seguido de uma retenção de urina. Ele não conseguia expelir a urina, teve que correr ao hospital militar, e lá ele foi tratado de forma qualificada. Os médicos atenderam, passaram uma sonda na bexiga dele, aliviaram a obstrução, e o presidente, por uma questão de ligação com os médicos dessa instituição, resolveu se tratar aqui em São Paulo. Chegando aqui, eu vim conversando com ele, surgiu um quadro muito claro. Ele estava em retenção urinária, carregando uma sonda na sua bexiga, um processo bastante desconfortável, ele tolerou isso por dois, três dias, e, obviamente, essa sonda precisava ser removida. Num quadro desse, que o paciente com esses antecedentes, de ter uma retenção, ter tido sangramento, existe algumas possibilidades para explicar o quadro. A primeira delas, o mais provável no caso dele, antes de a gente poder investigá-lo de forma mais profunda, é que a próstata tinha voltado a crescer, um crescimento benigno, ocluído a uretra, e a próstata, quando volta a crescer em alguém que já foi operado, ela se enche de vasos sanguíneos, fica como se fosse um novelo de vasos. E essa próstata cresce para dentro da uretra, e a uretra passa a ser preenchida por uma massa sólida, cheia de vasos sanguíneos. Essa massa pode sangrar a qualquer momento, ela pode entupir a uretra e, obviamente, causar esse tipo de complicação. Essa era a possibilidade maior, mas existiam outras possibilidades também. Ele poderia ter tido um tumor de bexiga pequeno, que em Brasília poderia não ter sido identificado, porque a bexiga estava cheia de coágulos. Esse tumor sangrou e esses coágulos poderiam ter causado obstrução. Por causa dessas duas possibilidades, a gente não podia se atrever simplesmente a tirar a sonda e mandá-la para casa, porque se ele tivesse uma próstata crescida, ocluindo a uretra, ele ia voltar a ter retenção em pouco tempo. A gente sabe que os homens que têm retenção urinária por um problema de próstata e que sangram têm 70%, 75% de chance de sangrar novamente um mês após essa primeira retenção. Então, a gente ia protelar o problema dele, ia deixá-lo numa situação instável, de insegurança, porque a obstrução poderia se repetir. Então, nós resolvemos trazê-lo para cá, fazer uma anestesia, passar um aparelho pela uretra dele, para analisar se ele tinha esse processo de crescimento prostático, analisar também a bexiga para ver se ela estava livre, não tinha nenhum tumor, e aí, adotar alguma solução que pudesse resolver definitivamente o problema dele. Simplesmente tirar a sonda, criaria problemas eventuais nas próximas semanas, novas retenções. Na intervenção, que ele tolerou muito bem, o que nós encontramos foi realmente essa próstata crescida. Então, depois de se limpar a bexiga, o que eu fiz foi o que comumente se chama de raspagem de próstata. A gente abre a luz da uretra, é como criar um túnel dentro da uretra, a uretra fica desobstruída, e essa massa que é retirada também deixa de ter o risco potencial de sangrar. Porque é uma massa, como eu disse, é um enovelado de vasos que sangra facilmente. Então, ele ficou com a uretra obstruída. Nesse momento da cirurgia, nós fizemos uma biópsia que se chama de congelação, que nos dá uma ideia se tem alguma coisa maligna ou não na próstata. A próstata, todos sabem que é um local onde o câncer cresce com grande frequência no homem, o principal câncer do homem. Essa biópsia deu normal, quer dizer, era um processo de crescimento benigno, que nós chamamos de hiperplasia. Então, a uretra está desobstruída, e com isso a cirurgia não só vai permitir que ele volte a urinar normalmente, mas que ele não tenha mais esse quadro de retenção, com uma espada em cima da cabeça, a situação que ele passaria a ter agora, nas próximas semanas, se a bução não fosse resolvida. Doutor Miguel, ao senhor examinar a bexiga dele, ele tinha coágulos na bexiga ainda, quando o senhor limpou, ou ele chegou a ter mesmo um sangramento? O senhor acha que foi a compressão mesmo que provocou a interrupção da uretra? Ele tinha coágulos, ele sangrou, e os coágulos, como a uretra estava parcialmente obstruída, elas acabaram obstruindo de uma vez a uretra. As duas coisas se somaram para ele obstruir a uretra. E esse sangramento ia se repetir. Quem olha uma massa dessa se impressiona muito, porque são vasos muito dilatados, que se a gente encosta, ele já começa a esguichar sangue. Então, é uma pequena bombinha que ele estava carregando dentro da uretra dele, e ela explodiu na quarta-feira. E o senhor falou que quem já fez a ressecção de próstata, ela pode voltar a aumentar, e pode voltar de novo a aumentar ainda, depois dessa segunda? É muito difícil. Seria como um conceito cair dois raios em cima dele, durante a vida dele, mas não é impossível. Mas é muito improvável. Muito improvável. A abertura que foi feita agora foi bastante ampla. Quer dizer, provavelmente, esse problema está resolvido. Está resolvido. Tudo bem? Bom dia, Luiz Assurto, do Jornal Globo. Você tinha mencionado, então, que a questão coronária dele fica mais para frente. Mais para frente. Quer dizer, como vocês já divulgaram, existe a possibilidade de ser feito até um cateterismo, que é a cineangocoronarografia, para esclarecer uma obstrução parcial de uma das artérias. Normalmente, quando se faz um procedimento desse, você usa remédios, que são chamados antiagregantes plaquetários, para afinar o sangue. Então, como aconteceu essa intercorrência com a próstata, sangramento, ele não pode tomar esses remédios, então, esse procedimento vai ser adiado para uma próxima data. Ele está estável do ponto de vista cardiovascular, cardíaco, até que o procedimento transcorreu sem nenhuma alteração. Então, no futuro, que eu não sei te responder quando, talvez a gente reavalie essa possibilidade da intervenção por cateterismo. Isso vai ser reavaliado. Não está nada definido que ele irá ou não fazer o cateterismo. Desculpa a pergunta de Leiga. O tratamento que ele está tendo agora interfere em alguma coisa? Pode, de repente, agravar a questão coronária? Não tem nada a ver? Temporariamente, ele vai ficar alguns dias sem os antiagregantes plaquetários que ele estava tomando, simplesmente pelo risco de sangramento. Mas, como a próstata foi resolvida, isso nos dá a chance de logo, logo, já introduzir a medicação, que é a proteção que o presidente vai ter para a parte coronária. Bom dia, doutor. Esse procedimento, ele pode ser considerado um procedimento evasivo? Ele para só na próstata ou pode ter alguma outra complicação referente às vias urinárias? Todo indivíduo que sangra pode estar sujeito a ter diferentes tipos de problemas. No caso dele, com a história de ter operado a próstata, essa era a primeira possibilidade, tumor de bexiga mais remota, que é uma doença de bexiga. Mas, em geral, é nessa região que se situam esses sangramentos que são muito intensos e essas são as principais causas mais comuns. Apesar dessa alta prevista para segunda-feira, quando é previsto o retorno dele aos trabalhos no Planalto? Na segunda-feira mesmo, nós conversamos com ele, vai ficar em São Paulo, por questão mais de coerência, entre segunda, terça-feira, quarta-feira, poderá retornar à Brasília e poderá trabalhar. O ideal é ele ficar em repouso em casa? Esses dois dias, pelo menos, é segunda e terça-feira, que nós conversamos, tudo a priori. Se existem alguns outros fatores de risco que possam ter levado a isso, e se é um procedimento simples, o que eu tinha pesquisado, é um procedimento corriqueiro, essa raspagem que foi feita hoje, é confirmar isso. A perplasia prostática é um problema muito comum, 90% dos homens vai ter um crescimento da próstata, a próstata é uma glândula que envolve a uretra, e quando ela cresce, ela se expande para fora, mas ela também cresce para dentro e fecha a luz da uretra. É por isso que todo homem maduro, aos 50, 55 anos, começa a ter alguma dificuldade para urinar. 90% dos homens têm esse crescimento, 60% conseguem conviver muito bem com o quadro, 30% começam a ter mais dificuldade, precisam tomar alguma medicação, e 5% dos homens são operados por causa desse processo. Uma cirurgia simples, que é feita pela uretra, qualquer urologista qualificado com boa vontade faz muito bem a cirurgia, ela não tem nenhuma consequência para o organismo, porque quando se fala em próstata, os homens sempre ficam muito receosos de problemas sexuais, de problemas de incontinência urinária. Essa cirurgia do crescimento benigno não mexe com essa parte. Os problemas de impotência sexual, de disfunção sexual, incontinência urinária, surgem quando nós tratamos o câncer de próstata, que também é um câncer muito comum. De cada 6 ou 7 homens, um vai ter câncer na próstata, então a gente fica sempre muito atento para isso. É por isso que ontem foi feita uma biópsia, por precaução, para ter certeza que no meio dessa hiperplasia não tinha um foco de câncer. Infelizmente, essa biópsia preliminar, vai vir um resultado definitivo depois, mostrou que o crescimento era benigno, o que nos tranquilizou muito. Em relação à bexiga, que havia também, o senhor comentou essa suspeita, foi feito algum tipo de exame? A bexiga estava normal, eu fiz até uma biópsia em uma área um pouco alterada, mas a área ficou alterada por causa da sonda. Essa cirurgia de ontem, ela foi uma cirurgia meio emergencial, vamos dizer assim, porque ele já tinha passado a fase aguda de Brasília, mas ele estava carregando uma sonda na sua ureta, na sua bexiga, que é um dispositivo que incomoda muitos homens. Eles carregam uma sonda, uma bolsa de urina na perna, que é uma situação muito ruim. Então, essa parte coronariana, que também tem que receber toda a atenção, naquele momento ficou um pouco menos relevante. A gente precisava tirar ele dessa situação de carregar uma sonda. Ele ficou dois dias trabalhando com uma sonda na bexiga. Isso, além de todo o aspecto físico de desconforto e dor, também sempre cria um sofrimento psicológico natural de alguém que sente tolido, limitado com alguma coisa artificial pendurada no corpo. Doutor, nesse período que ele ficou com essa sonda, o senhor disse que foi meio emergencial. Tinha algum risco também de infecção, alguma coisa que preocupava os senhores? Sempre tem. A sonda é sempre um corpo estranho e se o senhor fica muito tempo com sonda, ele tem riscos grandes de ter uma infecção urinária. Mas lá em Brasília já introduziram antibiótico bastante conveniente, correto para ele. Aqui foi mantido o mesmo antibiótico. Ele foi muito bem atendido em Brasília. A uretra dele, o indivíduo que já tem uma cirurgia prévia, é muito difícil a gente entrar pela uretra para passar uma sonda na bexiga. conseguiram fazer isso com competência, de modo que eu enfatizo isso, porque ele foi muito bem tratado lá. Ele só veio para cá pela proximidade que tinha com os médicos dessa instituição.